Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre a importância e a urgência da conversão pastoral. Lembrados que devemos transformar as nossas paróquias em comunidade de comunidades. E na comunidade deve ter lugar para todos, para as crianças, para os adolescentes, os jovens, as mulheres, para os idosos também. Nas comunidades, encontram-se muitos idosos que participam da vida parroquial. Nem sempre eles são escutados em suas preocupações. É preciso superar a noção de contraposição entre a idade da força dos jovens e a idade da fragilidade dos idosos. Em muitas culturas, os mais velhos são testemunhas da história e herdeiros privilegiados do tesouro cultural da comunidade. A comunidade parroquial deve resgatar esses valores. Há idosos vivendo na solidão, que precisam conversar com amigos e participar de encontros, evitando o isolamento. Frequentar a comunidade parroquial é muito importante para fortalecer os laços de amizade e suportar as dificuldades. Assim, se desenvolve uma vida em fraternidade, que é uma alternativa salutar à solidão e ao abandono. Para muitos idosos, a comunidade parroquial representa uma nova família, onde são acolhidos, valorizados e cuidados. Toda comunidade cristã deveria encontrar espaços de convivência com seus idosos. Não se trata de organizar apenas eventos com idosos, mas principalmente de oferecer oportunidades para jovens e crianças crescerem na amizade com os idosos da comunidade. Todos se beneficiarão dessa convivência. E dentro da nova parroquia, um lugar especial, certamente, é o lugar das comunidades eclesiais de base. As SEBs são um instrumento que permite ao povo chegar a um conhecimento maior da palavra de Deus, ao compromisso social em nome do Evangelho, ao surgimento de novos serviços leigos e à educação da fé dos adultos. Elas trazem um novo ardor evangelizador e uma capacidade de diálogo com o mundo que renova a Igreja. Mas, para isso, é preciso que elas não percam o contato com esta realidade muito rica da paróquia local. Mantendo-se em comunhão com seu bispo e inserindo-se no projeto da pastoral diocesana, as SEBs se convertem em sinal de vitalidade na Igreja particular. As SEBs constituem, em nosso país, uma realidade que expressa um dos traços mais dinâmicos da vida da Igreja e continuam sendo um sinal da vitalidade da Igreja, a presença da Igreja junto aos mais simples, comprometendo-se com eles em buscar uma sociedade mais justa e solidária. As comunidades eclesiais de base constituem uma forma privilegiada de vivência comunitária da fé, inserida no seio da sociedade, sempre nesta perspectiva profética. Também elas são desafiadas a não esmorecer diante dos desafios impostos pelo atual contexto de mudança de época. As SEBs se caracterizam, em geral, pela formação de comunidades territorialmente estabelecidas, com forte assento missionário e ligado ao compromisso sociotransformador. Tendo a sua centralidade na Palavra de Deus, na Eucaristia e no valor do pequeno grupo que forma a comunidade, a fraternidade e a solidariedade que engajam o cristão em favor do Reino de Deus, as SEBs contribuem com a conversão pastoral da paróquia. Outra realidade importante na paróquia são os movimentos e também as associações de fiéis. Estes são sinais da providência de Deus para a Igreja hoje. E a nossa Igreja do Brasil conhece uma multiplicidade de novas experiências que enriquecem a Igreja. Em muitas paróquias, conta-se com a presença de movimentos de leigos que se envolvem na pastoral paroquial. Eles reúnem casais, jovens e outras pessoas para lhes dar formação e propor um caminho para seguir Jesus. Muitos são engajados em comunidades e há outros que fazem um caminho mais autônomo. Agora, integrá-los é uma missão para tornar a paróquia mais rica em serviços, ministérios e testemunhos. A paróquia há de desenvolver com os movimentos e associações dos fiéis aquela capacidade de reunir pessoas no sentido que vai além do próprio território. Eles são, sem dúvida, escolas de espiritualidade que atraem muitas pessoas, especialmente em contextos urbanos onde há grande busca de sentido para a vida. Eles se organizam em torno de carismas específicos doados pelo Espírito Santo. A Igreja sempre acolheu a diversidade de carismas e nós temos que saber valorizá-los, estes carismas. O grande desafio, contudo, consiste na vivência da comunidade e na pastoral de conjunto da diocese e das comunidades. Os movimentos e associações dos fiéis, por terem organização supra-diocesana, muitas vezes recebem orientações independentes da diocese e, não raras vezes, surgem desconfortos nas suas relações com as paróquias e as comunidades. Estes grupos têm direito de reivindicar sua presença nas dioceses, mas alguns têm receio de que o plano de pastoral lhe prive do carisma específico. Às vezes, alguns planos pastorais são muito fechados para acolher os movimentos e, em alguns ambientes, há certo preconceito em relação a eles. A tarefa, portanto, consiste em encontrar caminhos de diálogo, renúncias e oposições que possibilitem a comunhão. Isso supõe empenho e abertura dos movimentos e associações para se integrarem nas comunidades. E, igualmente, abertura e acolhimento das paróquias para valorizar pessoas e carismas diferenciados. Todos merecem orientações pastorais concretas que proporcionem fecunda contribuição à vivência da fé, participação da vida da Igreja e para a evangelização no mundo de hoje, levando em conta a vocação universal à santidade, a fidelidade à sá doutrina, a participação na vida e missão da paróquia, a comunhão com o plano pastoral diocesano, a colaboração na transformação social, à luz da doutrina social da Igreja. Devemos recordar que movimentos e associações não podem colocar-se no mesmo plano das comunidades paroquiais como possíveis alternativas. Ao contrário, eles têm o dever de serviço na paróquia e na Igreja particular, na diocese. E é nesse serviço que é dado na estrutura paroquial, ou diocesana, que se revelará a validade das respectivas experiências no interior dos movimentos. Os movimentos não podem alimentar pretensões de totalidade. De outra parte, a paróquia não tem o direito de excluir ou negar a existência de movimentos eclesiais que expressam a multiforme graça de Deus com seus dons e carismas entre os leigos. A esse respeito, o Papa Francisco exorta as comunidades, os movimentos e associações, dizendo que é muito salutar que não percam o contato com esta realidade muito rica da paróquia local e que se integrem de bom grado na pastoral orgânica da Igreja particular. Esta integração evitará que fiquem só com uma parte do Evangelho e da Igreja, ou que se transformem em nômades sem raízes. Temos um grande desafio de conseguir harmonizar todas estas diferenças numa experiência de profunda comunhão. Isso depende dos pastores, mas depende também dos leigos de cada um. Esta consciência de ser uma Igreja unida. Que o Senhor nos ajude a realizar esta obra, que o Seu Espírito nos conduza a reconhecer o valor de cada experiência para um Espírito de profunda comunhão. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.